Música Música Double kill Foi preciso FIER IN THE HOLE Música 돌파 Onde o príncipe tá né cara desde o início do jogo Bom, essa aí é a física do jogo Ó, tá vendo? O cara tá aqui ó, ele não vai me ouvir subir Eu acho que eu gosto de assistir, sabe? Quem sabe jogar O que é isso? Onde o Orgão Mask mandou um real Tamo junto de uma galera Deixa eu cheirar seu músculo testicular do ovo esquerdo Meu músculo testicular do ovo esquerdo É tof mesmo, tipo Brax mesmo Aqui ali tá num Valorant só agora né mano Mas como assim tem dois no meu time meio e o cara rushou meio gente Procurando o zp mais barato que a z8, portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Tá lá sem fazer nada Tá lá onde fica o cu da cobra Ah vai se fuder o que esse cara tá fazendo aqui cara O moleque é ruim, obrigado Admirador do Orgão Mask Mano eu não vi esse cara rushando Esse cara do meu time deve tá puto comigo velho Se você quer você pega então Sonoya Caralho Tô pegando um PC Gamer em breve Tô jogando um PC Gamer em breve E aí ó esse moleque tá estranho rapaziada Ô moleque tá dando um cap em todo mundo bugado cara Cruza aqui moleque Ai meu Deus do céu Como é que eu já vi adiviano? Você não vai pedir pra cheirar o meu saco de novo né? Admirador do Orgão Mask mandou um real e um centavo Meu fetiche é sentir o aroma que pode proporcionar a sua virilha de maromba gemudo Que idiota cara Pode ficar com essa... Sai, 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 primo Aê caralho Ó meu time lixo Tem cobridos rastros Granada Caramba Ai cara, dá isso no B Dá isso no B Caralho, por que que eu abri também cara? Porra, burro pra caralho Por que que eu fui abrir velho? O cara falou 99 no chat Eu fui seco achando que era só um Acionado pra porra Oxi Oxi Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Acesse a descrição e utilize o meu cupom Ah 2 99 Aí cara Cara, estou com medo de sair daqui cara a porra menos cara assustou viado certeza que você cara já um pulão da cadeira para poder já imaginaram uma leve de alguém vendo uma leve introsão do chat tipo de ideia assim não tem nem agora ele não tem não Pô, bom que o Clive também já me deu spoiler do anime todo, né, filha da puta Agora que eu peguei a visão Caralho, cara, tá perdido, desgraçado Ai, meu Jesus, amém Tô comendo as coroas da academia aí Tá comendo as coroas da academia ainda? Minha menina não deixa, mano Foi pra ela que eu ia ganhar o novo iPhone 14 Ficou puta aí Ela não sabe dividir o pão, tá ligado? Foda O que você falou? Hã? O que você falou? Nada Fando da história do amigo meu Ah, não sabia fazer o quê? Ele tava querendo comer uma velha pra ganhar um novo iPhone aí Mas não deu certo, não Amigo meu Amigo do céu Amigo meu Tem nada pra você olhar ali não, mãe Olha que bonitinho ali, ver tiktok Tá Você não? Aí, ó, o cara ganhou uma hora que, ó, coisa boa Tá 5x0 ali, mãe Tá fazendo aqui? Não Tá fazendo aqui na academia Não, eu treino não na academia, pai Uau Normalmente nem treino assim, pai Não tem nada, não Tem as velhas? Quem? Tem as velhas Que velha? Na academia Ué, não sei É a história do meu amigo, você vê? É, sim Não, não, ué Eu, hein Tá boba Ai, ai, viu Que loucura Que aí, ó Ganha até um gank aqui, mano Valeu, que eu ei Também juntou o gank, mano Também junto Apaziada do QA aí, ó Como vocês tem dinheiro é rico, tá ligado? É Mauricinho igual ele Manda um pics aí pra nós, mano Não custa nada, tá ligado? Segue nós no Twitch aí, ó É aqui, ó Live do cara que atira de copo sem clicar É aqui, ó É aqui mesmo, né Ó Malzinha sem fio pra turma Agora da Raze Quer ver meus macros da Raze? Deixa acabar aqui que eu vou te mostrar meus macros Toma aí, vou matar o sete no round aqui, ó 3, 2, 1 Foi em um Ducou, ducou, ducou Negocê 4 aqui, ó Blau Bangou varanda Enganou inimigo O time roxou fundo o AIS Mocou rampa Bunou, bunou aqui Desce do meu jazz ali na tripla Olha lá, merda Fogo no buraco Eu ganhei esse round aí que o AIS vai mandar 10 no pics, rapaziada Não é possível É pica Arcava Flash Smoke Flash bang Flash bang Flash bomb Sector clear Evo kill Sector clear Ganhei Agora eu vou mostrar o macro pra você aqui, VT Aqui, ó Pule Pule Toma Quer ver aqui, ó Bom Não foi dessa vez Aqui, ó Um mini A.I.N Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó VT Ai, VT Ai, ai Ai, ai Humilhei o cara, manana Tua cara, VT Agora eu vou te mostrar o macro aqui, ó Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan Holy shit Oh 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 My God Motherfucker Que, ó Macro Ô VT VT Não tem nada Que loucura, hein VT Que loucura Ai, que pena, VT Não tem nada Olha Que loucura E aí Tudo desativado Os botão tudo desativado, VT Ai, que pena, né, VT Não foi dessa vez, né Não foi Tchan, 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 tchan Tchau, tchau.